Informática na TV, este é o Rarsoft que está de volta e hoje o professor Ciro abre espaço aqui para o SOS Backup, né professor Ciro? É isso aí. Fala para nós aí Rafael, mais sobre a parte empresarial, o lado empresarial aí do SOS Backup. Então, o SOS Backup ele tem uma linha de produtos que atende desde o usuário doméstico até grandes empresas, né? A gente distribuiu os produtos em um conjunto de versões que atendem desde o usuário doméstico até a grande empresa. Vai da versão desktop, que é para o usuário doméstico, até a versão enterprise que trabalha com unidades robóticas e permite... Unidades robóticas? Unidades robóticas. O que é isso? Então, são unidades que permitem a troca automatizada de mídia de armazenamento. Por exemplo, no meio do teu backup é feito no meio da noite lá e chegou num determinado momento e encheu a tua unidade de fita. O teu destino está cheio. Vai um robozinho lá, tira aquela fita, pega uma fita nova, coloca no drive e continua o backup a partir do momento onde... Isso é já para grandes usuários, grandes empresas. Exatamente. Hoje em dia a gente fala de volume de armazenamento, né? Por exemplo, para DVD, 4 GB, 8 GB no máximo. Então, ultrapassou isso, já se fala em unidades de fitas e unidades robóticas, né? E essas unidades robóticas funcionam a partir de um agendamento automático, né? Exatamente. Isso está dentro do SOS Backup, né? Ele faz o agendamento. Quando você programa o trabalho de backup, você faz o agendamento para disparar o backup em determinado horário. Depois, no início do backup, ele vai lá, pega a... se comunica com a unidade robótica, pega a primeira fita disponível, coloca no drive, faz o backup. Quando encheu aquela fita, se não houvesse a unidade robótica, teria que ter alguém disponível naquele momento para trocar a fita, né? Nesse caso, a unidade robótica faz o trabalho dessa pessoa. Evita erro humano, o cara inserir a fita errada, ou simplesmente não trocar, né? Vai lá, a fita está para fora, ele vai lá e insere a fita de volta. Então, evita... Rafael, fala para a gente dessa parceria que vocês fizeram com a Intel aqui, né? Vocês, software partner, né? Vocês têm uma parceria forte com eles? Então, esse programa é um programa que a Intel disponibilizou a partir do momento que eles começaram a fornecer a tecnologia de mais de um núcleo, né? Processadores com mais de um núcleo. Então, eles fornecem um conjunto de ferramentas para que as software houses possam se adaptar e permitir que o seu programa use todos os recursos disponíveis em cada núcleo do processador. Isso acaba... bom, isso acaba tornando mais veloz, mas... Exatamente, melhorando a performance de todos os aplicativos. É uma evolução natural. No futuro, todos os aplicativos vão ter que fazer o uso desse recurso, né? Recurso está lá, um, dois ou quatro núcleos, né? E o software, quanto melhor o software, mais recursos ele vai estar usando, né? Para diminuir o tempo de... E vocês trabalham com servidores Windows e Linux também? Só servidores Windows. Ô, Rafael, sobre o disaster recovery, o que você tem que dizer? Então, o disaster recovery é uma característica do SOS Backup que ele permite, com poucas interações do operador, fazer o restore de toda uma máquina. Vamos supor que o seu servidor, por algum motivo, ele molhou lá, caiu água, choveu, queimou todo o servidor. Você pode jogar ele fora, coloca uma máquina igual no lugar, pega os backups que você fez e faz a restauração do disaster recovery. É um procedimento em que o SOS copia todo o sistema operacional, além dos aplicativos instalados, das configurações do sistema operacional, e guarda isso no backup. A partir do momento que você teve um problema, faz a restauração do backup e você tem a situação exatamente igual como você tinha no momento do backup. Ele dava desde o boot até os dados alterados, até aquele momento que foi... Exatamente. Você pode ter, vou citar um exemplo, queimou o HD. Pega o HD igual, põe no lugar, restaura o backup e quando terminou o processo de restauração, é a mesma situação que você tinha antes do HD. Está funcionando o Windows, dali em diante. Pó legal, hein? Aqui, ó, backup de arquivos abertos. O que significa isso? Então, isso é uma característica que permite que no mesmo momento que tem um usuário editando, por exemplo, uma planilha do Word, um arquivo do Excel, esse arquivo seja copiado. Ele não é copiado de uma forma normal, né? Você está lá editando, se alguém for tentar copiar esse aplicativo, ele vai dizer, ah, está em uso por alguém, não posso copiar. O SOS backup usa... Ele faz para tabelas também, de banco de dados também? Não. Tabela de banco de dados requer um procedimento especial, né? Por exemplo, a versão database, a gente chama de backup de banco de dados online. Por quê? As tabelas têm relação entre as tabelas, né? Então, a partir do momento que você copiou as tabelas, até pode lá com o SOS backup copiar as tabelas. Só que você pode copiar uma tabela que não esteja íntegra, por exemplo. A tabela de pedidos foi atualizada, mas a de itens de pedido ainda não. Ainda não, certo. Então, é uma situação em que... É um risco. É, a tabela vai ser copiada, os dados estão ali, mas não estão íntegros, né? Talvez não estejam relacionados. Exatamente. Agora, com relação aos bancos de dados relacionais, vocês têm aqui uma relação grande, aqui. Oracle, SQL, CELS, Sybase, Firebird, Interface. No caso de bancos de dados, né? Essa é a maneira correta de se fazer backup. Você se comunica, o SOS backup se comunica com o sistema gerenciador de banco de dados. Esse sistema está garantindo a integridade entre as tabelas e ele permite, no momento exato, fazer o backup dos dados sem comprometer. Aí faz toda a relação, todo o relacionamento. Exatamente. Porque aí você está se comunicando, o SOS está se comunicando com o sistema gerenciador de banco de dados e está dizendo para ele, ó, eu quero fazer backup de você agora. E aí ele para as tabelas, termina as suas operações que têm pendentes e permite, ó, a partir de agora você pode fazer backup. O SOS continua, faz o backup. Nesse momento é uma situação íntegra. Lá no site da Virtus tem a explicação das seis versões, né? Que eu estava olhando lá. Tem um negócio que é o SOS Backup Manager. Qual é a função? Sim. O SOS Backup Manager é um aplicativo que permite o controle centralizado de todas as licenças do SOS instaladas dentro de uma empresa. Você faz a instalação do SOS em várias estações, com o Manager você faz o controle centralizado. Vai lá, acessa essa versão, vê o que está acontecendo, gerencia os backups de lá, acompanha o andamento dos backups e isso para todas as versões. Para as grandes empresas, o pessoal de TI, né? E isso é extremamente importante, porque a partir do momento que você tem lá 10, 20 servidores na sua empresa, né, o controle descentralizado fica cada vez mais complexo, né? Valeu, Rafael. Obrigado aqui pela sua participação no Hardsoft. Eu que agradeço. E você que está vendo a gente aí e quer participar, então envie suas dúvidas ou comente, né, dê suas dicas do Hardsoft. É muito fácil. Acesse o nosso site www.hstv.com.br. Bom, e agora você que trabalha com contabilidade e quer facilitar a sua vida, precisa conhecer o Visual Controller, o sistema de ERP contábil da ESEI. Tecnologias contábeis, confira aí. ERP Contábil Visual Controller. Gerenciamento de empresas contábeis que compreende os sistemas online de faturamento, contas a receber e pagar, controle bancário, estoque, controle de serviços, controle de documentos, prévia do caixa e arquivo morto digital. Peça já uma demonstração sem compromisso. Conheça e compare. Ligue para 0800 47 0808 ou acesse o site www.tecnologiascontábeis.com.br. Não perca tempo. Tecnologias Contábeis é com a ESEI, é especialista. Ciro, e agora mais prêmios, pessoal de casa. Vamos lá? Mais prêmios, Wellington. Vamos mandar aqui uma assinatura da revista Java Magazine. Quem ganhou foi o Jordi Nelson Bandeira de Santana, que assiste a gente pela TV Com, da cidade de Maceió, Alagoas. Ele escreveu aqui, parece até que vocês adivinharam, pois no dia em que liguei a TV, vocês responderam a minha dúvida. Olha só. Então valeu, Jordi Nelson. Obrigado pela participação. Bom, Rafael, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de a gente expor o nosso produto aqui. Obrigado pela essa parceria aqui, legal que a gente está fazendo, né? Um produto nacional, um produto aqui do sul do Brasil, de Florianópolis, de Santa Catarina. Ok? Então, Ciro, Anderson também, Rodrigo, obrigado pela participação, né? Mais a edição do Rádio Sol. Obrigado a todos aí de casa, pela audiência. Até a próxima semana, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho